Momento em que os times vão adentrando agora oficialmente o gramado aqui do Giacomo Morial O árbitro central Paulo Roberto Alves Júnior Puxando ali a fila de jogadores O árbitro com seus respectivos auxiliares O Davi Marcos e também o Sebastian Paulo Entrando aqui no gramado No campo do Pirapó E sendo saudado pela grande torcida, pela grande massa torcedora Que se faz presente aqui nessa praça esportiva Aliás, olha, gramado espetacular Eu fiquei surpreso quando eu vi aqui esse gramado aqui do estádio Jogadores agora se cumprimentando Jogadores se cumprimentando e E evidentemente aquele fair play, não é? Vai aumentando 15 horas e 45 minutos Pedido ao Senhor Jesus que abençoe as equipes aí Principalmente para que ninguém se machuque E grande espetáculo a vocês aí, valeu? Valeu Azul, amarelo, quem ganhar, escolha Tá valendo Azul ganhou Ataca pra lá Consequentemente a nossa direita equipe do Sarandi Atenção torcedor do Brasil Ligado comigo nas imagens do canal O Esporte E sai jogando já rapidamente a equipe do Pirapó Domina aqui pelo meio o Pirapó Retrai o balão de couro para Arroz O regresso ali do Luizinho para o Arroz Arroz tem colocado aqui o Tassielli Ele rola pelo meio A bola vai onde está colocado ali o Luizinho Luizinho dominando Carrega Luizinho Vai abrir Virou na ponta direita Luizinho Cruzamento Pintou na cara do gol Arroz Chegou a zaga da equipe do Sarandi Para fazer o corte O Bim Rolou Linda bola Lindo toque Uma paulada Uma paulada do Bahia de fora da área Pirapó A bola é rolada pelo meio Novo corte do Sarandi Sarandi vai arriscar de longe Rai Soltura feita agora no meio É Alex que está com ela Para Pelezinho Arriscou Para fora do gol Para fora do gol O Wendel O Wendel vai rolar para Luizinho Luizinho Bateu A bola bateu no poste Luizinho encheu o pé de fora da área A jogada mais bonita até agora O Wendel Pois é Que jogada linda Ele toca a bola para o Luizinho Para o Arroz E vem o Pirapó Arroz cruzou Escanteio para o Pirapó Pode pintar o primeiro gol do jogo Levantamento feito na boca do gol Levantamento feito na boca do gol Ela vai para fora Marca de 35 e 20 Primeiro tempo de jogo para a bola ali O Alisson Gomes Me parece ele Ajeitou para o pé direito Tentou o Arroz aqui na ponta Arroz Recolheu Vai cruzar Bateu prensado em cima do zagueiro A bola vai linha de fundo Escanteio Marcado para o time do Pirapó Na marca de 39 e 40 Na marca de 40 40 minutos passados Luizinho vai levantar a bola na área Vai chuveirar aqui na área do Sarandi Pode pintar o primeiro gol do jogo Atenção Jogadores do Pirapó vão lá para a área O empurra, empurra ali Levantamento feito para a boca do gol Afasta a zaga do Sarandi Luizinho pegou a rebarba Tocou A cabeçada Arroz Camisa 2 Atenção Arroz Levantou para a boca do gol Jean para Raí Raí tem Babidi Um chute A distância Do Zé Abraça o goleiro do Pirapó Mário Luizinho rola aqui para o Alex Ficou no chão Autorizado O que é que o Francis fez? E soltou aqui no canto esquerdo A batida para o gol O goleiro acaba Mandando linha de fundo Ademir A boca do gol Quase 5 do segundo tempo Levantou Tira a zaga Sobrou com o Wendel Chutou Ela subiu Foi embora E bola para o Luizinho Entrou na área A zaga tirou Jogo com a gente O Celcinho Alô craque Celcinho Atenção Luizinho Tocou a bola aqui no interior da área Pelezinho foi para a bola O goleirão foi de novo no suco Aqui pelo meio Caminha com a bola O Pirapó Já perdeu a bola Jonas Dominando para o Sarandim Enfiada de bola do Jonas Bahia está por aqui Vai sobrar a bola Com o centroavante Do Sarandim Para a bola Luizinho Está ali o Pelezinho Bateu para o gol E vem o Pirapó Luizinho recebe Ainda Luizinho com a bola Aqui pelo lado esquerdo Luizinho Vai cruzar na cara do gol Juninho vai tentar Jogar da frente com o Raí O Raí A marcação do Francis Em cima dele A chegada A chegada Do Sarandim Ali próximo da área Está o João Matheus Levantamento Feito para a boca do gol O Moraes entrou com o Raça Luizinho foi lá O Moraes foi Ajeitou Vai partir para a batida O Moraes Ele provocou um salseiro Ali o Moraes Vamos lá quem vem Na cobrança Levantamento feito Aqui para a boca do gol Sai a socos o goleiro 14 Adriano 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 número 14 Adriano Atenção A bola foi tocada Para a área A área Moraes está na área Alex está na área É o Pirapó No ataque Luizinho Pé direito Pé direito Levantou para a boca do gol Goleiro Deu um soco Alex Viu Pé direito Para fora do gol Está marcada em favor Da equipe do Pirapó Vai alçar a bola Aqui na área O goleiro foi de novo Deu um soco Nela A cabeçada para trás Aqui pela direita João Vitor João Vitor Cruzou na boca do gol Mário Saiu Deu um tapa Nela Mário Aí Vai Fintou O primeiro Passou Entrou na área O goleiro Foi para cima dele O árbitro Disse que o goleiro Foi na bola E houve o que Rodrigo? Impedimento? Com o impedimento Seria o período Com certeza Mas como Estava adiantado O atacante Do time do Sarandinho Foi marcado O índio Passa de falta Para o time Do Sarandinho Pé direito Bola tocada Para o interior Da área Vem o Sarandinho Quem sabe Na sua última Pontada Júlio César De Socutira Impediu a bola Vai acabar o jogo Olhou para o relógio Apita o árbitro Final de jogo Pirapó Campeão Pirapó Levanta o caneco Caneco Ganha o título Merecidamente Né Rodrigo? Com certeza Pirapó Comemora Torcida Comemorando Gritando É campeão O time todo Tirando a camisa Rodando e comemorando Tem que comemorar Campeonato difícil Com várias equipes Da região Equipes qualificadas Um jogo truncado Um jogo difícil Mas que Deu tudo certo Para o Pirapó Ao lado do alambrado Um grande abraço De abraço Marcelo Para toda a família Tchau Júlio César Júlio César E 0 a 0 Aqui no segundo jogo Os campeões Recebendo medalhas Daqui a pouquinho Teremos a entrega Do troféu Troféu enorme Troféu bonito Da liga Que vai premiar A equipe Do Pirapó Olha lá A taça A taça sendo entregue A taça sendo entregue Vai ser o momento Da euforia Capitão vai levantar Imagens Do canal esporte Imagens do canal esporte É campeão O grito de é campeão O grito de campeão Taça foi levantada Muito bem E com as imagens Da taça de campeão A gente vai encerrando Nossa jornada esportiva Aqui do Pirapó Vamos encerrando A jornada esportiva 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 A jornada esportiva